Devido a alguns comentários, a Prefeitura de Tailândia esclarece questões relacionadas ao conjunto habitacional Daniel Berg. Primeiramente, o programa Minha Casa Minha Vida, nós estamos procedendo com a reetapa de análise anual, que acontece de quem se inscreveu para participar do conjunto Daniel Berg. Essa etapa, ela ocorre anualmente. Para quê? Porque há situações de famílias que já se mudaram do município, que tiveram aumento de renda, que já não necessitam, de fato, participar do programa. As inscrições aconteceram em 2017. A responsabilidade do município é de fazer as inscrições dessas famílias que precisam entrar no programa para participar. Em 2017, foi enviado a Caixa para conseguir proceder com a segunda etapa da análise, que é a análise financeira, a análise documental. Então, hoje, nós não estamos realizando novas inscrições. Nós estamos apenas atualizando as famílias que se inscreveram para o programa em 2017 e que desejam continuar participando do programa. Então, o que a gente está fazendo? Atualizando o telefone, atualizando o endereço e complementando, se for o caso, a documentação. Com uma preocupação de realmente ver um empreendimento grande, que é o Daniel Berg, parado, o gestor Macarrão foi até a Caixa e ele deu a contrapartida. A construtora e a Caixa, que são responsáveis por esse programa federal, voltassem a concluir a obra. A intenção do nosso gestor, do prefeito Macarrão, é que realmente seja entregue essa obra, que já está há anos sendo arrastada. Por isso, a iniciativa de ir até a Caixa e oferecer uma contrapartida para que as obras fossem retomadas. Legenda Adriana Zanotto